Olá pessoal, eu sou o Spartini Dark e bem-vindos a Armed with Wings. Ora, continuamos aqui no nível 22, portanto estamos a quase chegar, quer dizer, quase falta a metade, não é? Isto tem 40 níveis, alguns são bastante rápidos de passar, outros nem por isso, demoram mais um bocadinho, nada especial, mas pronto, vamos, nós em princípio, nós em princípio vamos conseguir acabar isto, talvez em mais dois vídeos, não sei, dependendo do, agora ia mexer nos óculos, dependendo do progresso, ok, dependendo do progresso que consigamos fazer aqui nesta, olá, isto é merda desta? Ai, pera, pera, já não me lembro das técnicas, dependendo do progresso que consigamos fazer aqui isto, possivelmente à medida que vamos, progredindo, os bosses vão ficando mais complicados de matar, não é? Mas em princípio conseguimos, pelo menos em, em dois, ai carassos, é o X, não é? Em dois vídeos, com a certeza que deve dar. Merda, íamos sendo esmagados, anda com isso, vão ver, alguns são bastante rápidos, portanto, ora, 23, vamos embora. Rally collected. Ok, olha, temos aqui um coiso daqueles, como é que era, aprovaste X no B, não era? Ou A. Oh, carassos, uma mãe. Ai, 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 ai. Será que teve X, não? Oh, oh. Será que está para matar isto? Seu que é, não dá, não é? Oh, carassos. Olha. Não, não é? Morremos do monstro, morremos da porcaria dos pedos. Pois, eu acho que aquela merda não vai dar para matar, não é? Pum, cabrão. Vamos experimentar só aqui. Pois, ah, pois, tu não tens barra de energia, vai-te a cozer, pá. Ok. Oxê! Oh! usou. Estúpido. Oh! 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 Vai! Baita cozer, olha o gajo que me comer, ahn? Ha! Bem feito! Bem feito, estúpido! Ah! Quer ver lá sair alguma coisa em cima? Não há nada! Hummmm, aqui também não, né? Então vai aqui! Pera, pera, vamos ver o primeiro se já não põe. Oi? Ok. Vamos apanhar isto tudo. Se calhar da vez sou eu, não é? É melhor isto? Sim, dá, não dá? Pois dá. Ok. Ficamos sem música? Não temos música agora? Porquê? Porquê? Temos um boss? Ah, estava-se mesmo a ver. Ok. Agora já tens energia. Olha, espera, espera. Olha o mais! 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 Está quieto! Vamos cá, Jacinto! Não, 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 não! Ai, 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 ai! Toma um! Ui, 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 ui! Foge, foge, foge! Ai, casa passa! Ai, 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 ai! Toma! Toma! Ai, cabrão! Estou-te para baixo da terra se não morrias! Toma um caidão dos coros! Quer ver? Ui, 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 ui! Toma! 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 Mas ela morreu! Ah, caraças! Ah, vai a ver. Mas está dez, vai! Não queria morrer! Está bem, está! Então, está! Ah... Fico! Ok, nível 24! Tivemos um boss, é? Um boss a sério. Os outros têm sido assim nada de especial. Ui, peraí, o que é isto? Não é nada. Ok. Oiii. Uh! Troin, troin, troin. Ohhhh! Uh! Oh, é tão! A perna eu vou lá carreguei. Oh, oi! Oh, sensacinho. A nível de meme muito pequenino, pá. Uh! Chegamos ao céu! Epa, como é que eu vou para mim? Ah, peraí. Uh! Uh! Fixa a musica agora. Então, não saltas? Boa. Agora é só o plataforma, não apanhamos ninguém. O que é isto? Boa. Passamos a passar, sem morrer. Boa, caraças. Então, vai já dar. Ai, que estúpido. Ai, que... Ai, já fomos. Não, não, não fomos nada. Não fomos nada. Boa. Oh, caraças. Tá quieto. Bora, bora. Então, agora não fiz nada. Boa. Ops. Olha lá. Boa. Boa. Estúpido, pá. Gostinho, por favor. Boa. Vamos lá, vamos lá. Ah. 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 muito bem isso é que é... insens não caia-se oh mais waves aqui elas wave 1 let's go you die uuh oh oh quieto quieto olha a meia lá hello bye bye oh cabrão o que mais esta aha he já foram 2 second wave oh é de estes estes são uma porcaria começa a aparecer muito estou lixado ai são mistos ai morre ah já foste boa boa opa oi 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 lagartos lagartos oi oi agora é um misto de 3 que é sempre bom oh oh boa 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 enche energia enche oh já fui agora queres ver espera já este oi mata ch chicken ah boa amei pensava que seria pra baixo agora mais um ali 27 olha Agora, ui, não gostei. Tem que tirar lá para baixo. Eipa, espetinhos. Epa, tem que ter cuidado agora. Ah, sei lá que águia não importa. Tem que buscar um coisinho. A águia passa aqui. Vai, 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 vai. Ai, para asas. Ai, já não consigo. Ok, vamos lá. Ui, ui, eu não me lembro dessa porcaria. Ah, boa. Fua, fua. Boa, boa. Muito bem. Larga essa merda aqui, vá. Caraca, espá. Estavas a enervar. Uff. 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 Tchau, tchau, tchau. Boa. Vinte e oito. Vinte e oito. Já se fizermos o vídeo em vinte minutos, conseguimos acabar isto nos quarenta. Oh, não há nada ali não. O negócio já não há, né? Toma! Ah, cabrão! Quieto, pô! Ai, é importaria! Pumba! Puta vanga! Ai, cã! Como é que é possível? Como é que é possível? Como é que vocês andam? Toma! Toma! Como eles gostem? Gostem, não gostem? Toma, cabrão! Toma! Toma! Mas não, tu não morres, pá! Oh, espiritual lança! Não pux, senão! Ah, está a ver! Ok, eu tenho aqui as bolinhas... Muito bem! Caraças! Ah, amor, claro! Não sei se... Não sei se vai chamar pra mim! Ah, poste! Ah, poste! Ah, mais ainda, pá! Não existe até lá cima, é? Não sei se vai chamar pra mim! Ui! Ui, 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 ui! São tantas! Ah, posso fazer aquilo? Espera aí! Não sabia disso! Uuuu! Uuuu! Tu me chifes? Vamos! Mas é difícil, pá! Vamos! Ah, tu tens de ser mais ao vento! Isso! Pelo meio contra o galho! Muito bem! Vamos! Vamos! Boa! Vamos! Ah, queres a balinha! Queres a balinha! Calma, balinha! Calma! 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 Puxa miscarinhas! Ah, cavrão! Pensava que passava! Ui! Ok! Ui! Uma bola daquelas parvas! Já foi! Ai, que merda! Ah! Ah! Ah, ah, ah! Ah! Fima! Ah! Então eu saltei, pá! Isso não vale! Isso não vale! Isso não brinco com vocês! Só que eu não gostei! Acho que foi aí! Foi aí! Postos! Ok! Ah! Tem que ir lá para baixo! 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 Ah! Pois! Mas claro! Vamos embora! Oh! 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 O que é isto? Uma escada espanada! Oh! Que estipidez! Lá águia! O que é que há aí? Hum! 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 Estranho! Deixe que ir buscar alguma coisa para ter assim! Precisar assim ter energia! Abra baixo! Não! Não! Aparentemente não! Uh! Não sei se tu morres! Mas é melhor neste parque pequenos! Não é? Deixe até morrer! Oh! Pera aí! Mais uma coisinha aqui! Boa! Hum! Tem aqui um coisinho! Ah! Então tem que vir para aqui! É isso! Então porquê que eu quero águia! Ora! Isto posso apanhar tudo! Tem que apanhar! Apanhar! Apanhar essa água toda! Isto tem outro ali! Mas aquilo é dos bónus! Não é? Acho que antes sou do bónus! E porquê que eu vou mandar tirar para cima! Entendeu? Estas listas não! Ok! Vamos fazer assim! Ok! Devemos conseguir um dia! Ah! Pois é! Já é! Só que dá bónus! Ok! Nível 30 último deste vídeo! Ora! Ok! Bem rápido! Vai ser tudo assim! Bem pessoal! Fizemos aqui mais 10 níveis! O que significa que fica a faltar então! Nesse caso 9! Estamos no 31! 9 níveis para chegarmos aos 40! Que será o último! Acredito que seja mais difícil! Porque iremos então encontrar o Vanhaar! O King! Ou Boss! Ou King! Vanhaar! Ou melhor assim o Boss! É possível que então seja mais complicado de matar e provê! E por isso mais demorado! Mas pronto! Se ainda estás aqui deixas já o meu agradecimento! Pense em subscrever o canal e dar um like aqui neste vídeo! E por hoje é tudo! Com vocês! Vejo-vos no próximo vídeo! Tchau!